Oi, crianças! Hoje nós vamos falar sobre problemas sociais urbanos e geografia. Então, eu preparo um PPT para compartilhar com vocês e também vamos rever a aula no centro de mídias. Então, quem está acompanhando as aulas, sempre fica mais fácil. De qualquer maneira, eu coloco o link aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Os problemas sociais e ambientais urbanos, que nós vamos falar no Liga Mundo, nosso PNLD. Então, os alunos que não têm o PNLD vão poder acompanhar por aqui e fazer no caderno, tá? Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Habilidades. Então, distinguir os conceitos de cidade, forma, função e rede urbana e analisar as mudanças sociais, econômicas, culturais, políticas e ambientais provocadas pelo crescimento das cidades. Esse aqui é o foco da nossa atividade de hoje, tá? Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade e o campo e entre cidade nas redes urbanas brasileiras. Muito bem. Vocês vão assistir a aula do dia primeiro e fala da cidade e o campo, né? Qual que é a diferença da área rural, área urbana? Então, quem não assistiu vai poder clicar nesse link, tá bom? Para poder rever essa aula e que vai ser, vai completar essa nossa aula de hoje. Então, problemas sociais e urbanos está lá na página 87. Eu quero que vocês observem essas figuras aí, ó. Como aconteceu a urbanização no nosso país? Como será que aconteceu? Muito rápida, né? E isso gerou vários problemas sociais. Aqui nós temos três figuras com alguns problemas graves do nosso país, né? Então, você vai olhar aqui. Moradias precárias no município de Recife, é essa primeira foto aí, em 2015. A segunda está escrito pacientes em marcas de corredores de hospital público no município de Vitória da Conquista, na Bahia, em 2014. E o último é uma plataforma, né? Lotada em estação de metrô. Isso aqui é Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, em 2014. Então, o que a gente pensa sobre isso, né? Esses serviços e infraestrutura dos centros urbanos não cresceram no mesmo ritmo que o número de pessoas, da população. E aí, com isso, faltou o quê? Investimento do governo. Olha aí, a má distribuição de renda também agrava esse problema, né? Então, você vai colocar aí. Número um, que dificuldades as pessoas mostradas nas imagens enfrentam? Essa é a primeira questão aqui, vou mostrar para vocês, olha lá. Que dificuldades as pessoas mostradas nas imagens enfrentam? Então, nós acabamos de comentar aqui. No lugar onde você vive, esses problemas sociais são frequentes? O que poderia ser feito para resolver? Então, você vai pensar aqui, na cidade de São Paulo, né? Quais são os problemas que aparecem? Então, o que tem a ver essas figuras? Tem algumas outras que podem, que você pode colocar aí, outras questões? Olha só, a urbanização acelerada, na qual o ritmo de crescimento da população urbana não foi acompanhada pelo ritmo dos investimentos do governo e serviços. Acabei de falar, ó, infraestrutura, criação de empregos nas cidades, intensificou diversos problemas sociais em várias cidades brasileiras. Então, aí, às vezes, eu pergunto, o que é infraestrutura? Tem coleguinha, tem criança que não sabe. Então, olha só, infraestrutura urbana se refere ao quê? Ao conjunto de serviços básicos indispensáveis a uma cidade ou sociedade. Por exemplo, abastecimento, distribuição de água, água, gás, energia elétrica, rede telefônica, serviços básicos, saneamento, transporte público e outros, tá? Isso é infraestrutura. Então, a cidade cresce muito rápido e, aliás, as pessoas, aumenta o número de pessoas, a cidade vai crescendo e aí vai faltando serviço, vai faltando água em alguns lugares, distribuição de energia elétrica, sem contar das diferenças aí sociais, né? O investimento, o salário são diferentes, tá bom? Então, o desemprego, o subemprego, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Então, vamos lá. Problemas ambientais e urbanos, página 88. Olha só, além dos problemas sociais, em muitos espaços urbanos, em muitos espaços urbanos, evidenciam-se problemas ambientais, entre eles, a poluição. Olha essa foto aqui, essa primeira imagem, emissão de fumaça por veículo na cidade de Recife, de Pernambuco, 2015. Na segunda, tá aqui, ó, Igarapé, poluindo na cidade de Manaus, em 2016. E aqui embaixo, tem um patrimônio histórico deteriorado na cidade. Então, além da poluição, do lixo, ainda tem os patrimônios históricos que são, que não são levados em conta pelo governo, tá? Então, são vários problemas ambientais que acontecem. Poluição industrial, poluição visual, poluição sonora, né? Falta de saneamento básico, recarreta mais poluição aqui, ó, no curso das águas, tá vendo? Não tem uma rede de esgoto para pegar toda aquela sujeira das casas, então, é complicado. Ó, o aumento expressivo das frotas de veículo ali, ó, no caso, né? Mostrando a emissão de gás, falta de atenção do poder público, patrimônio histórico, porque é um investimento isso daí. Em seguida, vem umas perguntinhas. Quais são os problemas ambientais retratados em cada uma das fotografias? Esses problemas existem no seu lugar de vivência? Dois. Qual é a relação entre a urbanização e esse problema? É possível amenizar os problemas, ou seja, né? Tornar mais brando, diminuir esses problemas ambientais decorrentes do processo de urbanização? Como que é possível acontecer isso? Como isso poderia ser feito? Tá bom? Então, essa parte é relacionada à página oitenta e oito, tá bom? Aí embaixo, assim, ó, agora observe o mapa da página oitenta e nove, responda, tá vendo certinho? Porque não é aqui, ó, esse mapa aqui. Quando nós vemos o mapa, o primeiro título, né? Ele tem algumas características para ser o mapa, a escala, tá vendo? A legenda. Então, aqui nessa legenda, quero que vocês observem bem essa legenda. Tem azul, é o mar, tá bom? Aqui tá, poluição por dejetos agrícolas e urbanos industriais. Então, essa parte azulzinha, manchadinha, que tá tudo aqui no mapa. Essa gotinha aqui, ó, risco de vazamento de óleo e formação de marés negras. O que são marés negras? São aqueles olhos despejados, até teve uma situação muito triste esse ano, né? E esse, essa maré negra, esses olhos vão todos para o litoral, ali para as praias, ó. Onde que tá, onde que se encontra? Tá vendo essas gotinhas aqui, ó? Nossa, chegaram todos aí. Rio, ó, por dejetos de mineração, garimpo, essa parte rosa, que tá uns risquinhos aqui, ó. Os garincos estão poluindo os rios, tá? E por dejetos urbanos industriais, são esses azulzinhos aqui. Bom, ó, esse ar, ó, poluição, emissão por emissão urbano industrial, olha a indústria poluindo o ar das cidades, olha onde que tá, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, tá vendo? Esse rosa. O solo, são esses quadradinhos, ó, tá poluindo o solo. Olha que triste isso, muito sério. Por dejetos industriais, lixo urbano, ocupação desordenada, tá vendo? E por agrotóxicos, olha esses pontinhos aqui, gente, polui o solo também. E os rios, tá bom? Aqui no caso mais, tá identificando o solo, ok? Aí vem as perguntinhas. Quais problemas ambientais são representados no mapa? Quais problemas ambientais são provocados por atividades envolvidas no espaço urbano, urbano, tá? Onde pode ocorrer a formação de marés negras? Aí aqui é propósito a definição de maré negra pra vocês. Grande mancha de petróleo em oceanos e mares provocadas por acidentes de navios ou nos dutos que transportam petróleo durante a sua extração, tá bom? Então essa atividade de hoje, deixa eu tirar aqui, pra vocês realizarem, tá bom? Vocês vão realizar essa atividade no livro de geografia e os alunos que não tiverem o livro vão fazer no caderno, ok? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.